aqui ó, rofando os tambores pra gente finalizar nosso vídeo, que é o meu game preferido, que é o Resta 1 bora fazer temos aqui a minha lousa com fotos, com imãs de pessoas conhecidas, que tem a ver com vocês tá? aí é o seguinte, sabe o joguinho Resta 1, das bolinhas? é essa dinâmica aqui temos 10 nomes pra vocês escolherem 10 pessoas, e aqui nessa caixinha 10 situações hipotéticas inspiradas em músicas de vocês em coisas que tem a ver com vocês e tudo mais eu vou tirar uma aqui, vocês vão colar na luzinha a situação e cada um de vocês vai escolher uma pessoa pra essa situação justificando no final vai restar uma pessoa pra uma situação e aí vai ser o que Deus quiser não é nada pessoal nada pessoal? jamais seria vamos lá ai meu olho até tremeu tem a gente também fala aí pro povo saber a Preta Gil Gabi Amarantos Davi Sabag Anitta Carol Conca Carol Conca Melzinha Urias Pabllo Vittar Dibbo Pedro Sampaio e Joe Matheus Carrillo olha nossa bonita esse painel bonita esse painel aí é o seguinte tem 3 imas em cada só vocês mesmos que não pode se escolher entendeu? mas você pode escolher o Davi o Matheus e aí a gente vai tirar aqui tá vendo cada um tem uma cor azul, roxo e lilás pra gente lembrar que todo mundo pegou né e aí a gente vai colar na lousa e assim por diante entendeu? deu pra sacar? deu complexo de explicar nunca fiz com 3 pessoas a gente já fez com duplas Tachi, Tracy, Pablo e Urias e deu maior confusão mas vai dar certo tá então vamos lá ai eu tô nervosa olha meu olho a minha tá assim ó já começou né as pessoas não não gostaria de ficar preso em um elevador ai tem que com quem cada um vai escolher um tá não é pra ser em grupo ai eu não gostaria de ficar presa em um elevador com o Diplo porque eu não sei falar inglês como foi a conversa de vocês ai foi olhares eu acho que o olhar fala muito mais sabe eu acho que rolou uma química o olhar fala muito mais mas Diplo adoro você então ó a corzinha da mel é a roxa escura pra gente marcar porque se não escolhe um e esquece que escolheu tá vai tudo ali achei difícil achei difícil não pode repetir entendeu? você escolhe a pessoa não pode repetir mais a pessoa é ah entendi tem isso ai não queria ficar com o Matheus não já vejo ele demais pega aí ó qual que é a corzinha? uma hora vai ficar difícil gente não vai ter como azul então azul é o Davi olha então eu vou escolher a Urias porque eu acho ela muito gata e assim eu não gosto de gente mais muito que eu em um local então eu tenho que ser seguro ó sem dar golpe hein ficar dando desculpa ah não vai ficar preso no elevador porque a Urias é muito gata tá vendo? é assim ó vou dar na cara de vocês então vamos falar agora aqui ó vamos soltar o veneno então tá foi mostra lá pra câmera ali deixa eu mostrar assim ó ah eu coloquei tudo no cantinho que boba é não precisa que a gente vai tirar é eu sou ajeitadinha eu sou ajeitadinha ó tá tudo vamos pro próximo pode jogar tudo aí num lado num canto dá decora a corzinha a gente é igual na escola só tá vindo os negativos mas vai dar certo tá vai tô nervosa lilás não chamaria pra um rolê na sauna não chamaria pra um rolê na sauna primeiro eu né não tanto faz nossa não chamaria pra um rolê na sauna a Pabllo porque ela ia estar montada ela ia derreter então não vou chamar amiga porque eu te preservo é gostou? não eu tô odiando que vocês estão dando golpe não tão escolhendo de verdade mas o que que aí seria escolher eu por exemplo eu não não chamaria a Urias porque ela ia odiar por que que ela ia odiar? um rolê na sauna ela ia odiar? ela ia odiar muito ah então pega aí pega aí uma hora vai ficar difícil o Brasil eu tô sentindo que vai ficar difícil o meu é o azul o meu é o azul toma não é o meu era o azul vai dar certo olha eu não chamaria mamacita porque ela é especialista em sessão de linguada e não ia sobrar nada pra mim pega uma azul pega uma Uri azul aí uma Uri lá isso mamacita bota a Uri aí inclusive grande fit com mamacita vocês tem sim dá um like nossa amamos eu amo prontíssima gente mostra lá ai que quadro bonito olha achei chique também olha chique é vocês não iriam pra sauna com a chique gente a Carol ia ser um buco nessa sauna nem ia sobrar um aproveitando essa pergunta não precisa ser na sauna mas qual foi o rolê mais aleatório que vocês foram de famoso aquele rolezão aleatório que vocês falaram meu Deus do céu olha o que está acontecendo um que não sai da minha mente foi uma festa da Chanel que teve aqui em São Paulo com o Carl Langerfeld e ele veio e a EMAE fez show foi na OCA e a EMAE fez show particular chocada foi incrível foi tipo um negócio assim surreal e foi assim e ela chamou as garotas pro palco e a garota que que subiu a gente foi todas as bad girls come on e eu fui lá e a gente e a gente mas a festa não dá bafo né é só um rarão ah dá sim sempre dá dá sempre uma que um salto ah a gente sabe você sabe que dá às vezes é que não que a gente se entregue mas temos que não a gente está voltando agora foquinha pelo amor de Deus não coloca a gente eu estou falando não mas é que eu gosto de festa que quando você olha tem uma pessoa ali que você nunca imaginou que está ali em cima da mesa entendeu então quem que estava nessa festa em cima da mesa cara as upper models estavam todas lá todas lá tinha aquela atriz hollywoodiana que eu não vou lembrar o nome a Tida Tilda Swinton ah ela foi embora e ela ficou irritadíssima e pegou o jato dela antes da festa acabar disse que ela não curtiu o Brasil disse que aquelas mas assim dá um google as más línguas dizem as más línguas dizem é eu sou fã né vou continuar fã mas disseram que era um bapho assim ah também teve briga de casal sempre tem dos milionários mas agora sim um rolê aleatório eu falo por mim é VMB né que era aleatório no sentido de então todas as celebridades era a melhor festa que tinha a festa o after era a melhor festa que tinha faltava rolar no chão no VMB 2011 lá que vocês ganharam 2011 vocês perderam demais foi icônica tinha espumante pra dar com pau né eu lembro jogando assim eu lembro eu vi todo mundo o seu Jorge dançando com o eu lembro que foi com o Rogério e o Flauzino eles estavam dançando assim ó do lado coisas que não se vê mais eu amo a uma cena que eu não esqueço eu tava lá e tal aí é o que maravilha o Cheguei perguntou onde a área de fumante me tem aí eu é eu não consegui nem responder eu vivia o VMB apenas como uma estagiária né então eu ia lá né fazer a cobertura e tal e aí eu não podia entrar no vipão dos artistas e aí tinha um cercado né que era assim ah tá aqui aí os artistas tá ali aí eu ficava assim nossa queria tá lá vendo os artistas tudo bando UOL e agora eu tô aqui não hoje em dia ela tem o que tá em todas para vamos lá se a noite falasse próximo eu e o Matheus já fervamos muito aí eu e o Foquinha nos afters da vida sempre nós aqui prepararia um shake de amor pra quem eu prepararia um shake de amor eu prepararia um shake de amor pro Pedro Sampaio Pedro Sampaio esse vídeo seria bom vocês e Pedro eu acho ele curtiu a nossa foto com certeza ele tem inspirações aí em Banduó com certeza eu acho ele um gatão ele é realmente aquela ai o shake de amor pra Gabi Amarantos tá pra mim ah lá não eu vou Gabi Amarantos vai sim que ela merece aí amamos Gabi Gabi sonho amo Gabi um sonho fazer um fit com ela eu tô achando que isso aqui vai ficar muito difícil cara eu prepararia um shake de amor para Pabllo Vittar porque ela é a mais Little Wall de todas assim eu acho que você tem uma pessoa que é fã de Banduó é Pabllo então ela merece esse shake de amor abrindo conhecemos Pabllo Vittar abrindo um show da Banduó lá em Uberlândia cantando Titanium nunca esqueço essa voz o agudo no tom original e aí a Titanium vocês conheceram ela lá lá e aí vocês foram aí nos bastidores vocês falaram sim como é que foi amiga eu lembro que na porta da boate que a gente tava porque depois lá do show a gente foi pra boate o povo vinha tirar foto comigo e eu fazia a Pabllo tirar junto meu Deus cadê essas fotos Matheus tem que pedir para os fãs aí gente por favor quem tem não a Pabllo era tipo a drag da da cidade da cidade que eu vi a Pabllo a gente foi num restaurante lembra daquele self serve que tinha ali ó aí tava serve serve é assim no serve serve assim em Uberlândia e ela sentadinha assim ó é tímida índia no restaurante toda meninota sim toda garotona garotona e aí vocês já ficaram amigos desde lá ou não foi um negócio que veio depois aí a gente fez a gente fez mais coisas e ela era fã assim então ela tava muito tímida assim a gente foi acho que numa churrascaria e a gente não imaginou né que aquela pessoa tímida ali sentada na nossa frente se tornaria a voz a lenda a lenda mas eu amo que ela ama a banduó sempre deixou isso claro e tem um tem um eu não lembro o que que era qual que era o especial e tal mas a Pabllo e a Urias cantando bolsos junto foi muito lindo a Urias conta que ela ia pro show da banduó ela chegava assim ainda tava de dia ela era a primeira pessoa a chegar no portão ia do trabalho direto ia do trabalho direto ela não passava a gente se emociona para não é eu não sabia até hoje elas são tão bobas que as vezes a gente ainda tá junto e ela fala assim amigo as vezes eu esqueço sim eu morei com a Urias três anos e aí as vezes ela parava assim nossa as vezes eu esqueço que você foi no bondoso meu Deus sou muito boa nossa você morou com a Urias mais tempo que eu foi nossa eu tô com ciúmes agora só faltou eu morar com a Urias só agora não volta eu moro com a Urias como que é morar com a Urias explana a Urias aqui pra gente amiga é tudo é tudo a Urias é muito de boa amiga ela é a pessoa mais tranquila que existe porque assim na época eu que tava pegando mais fogo em tudo assim muita gente e tudo mais a Urias sempre foi muito tranquilaça na dela aí eu via e falava amiga desculpa fiz muito barulho nela nem ouvi bem assim agora sim tem um negócio que todo mundo todo ano pelo menos os últimos dois todo mundo ficava falando nossa a Urias vai entrar no BBB a Urias vai entrar no BBB todo ano agora eu quero saber como seria o Urias no BBB pra gente fazer essa pique pro ano que vem juro eu acho que ia render muitos memes pra gente eu acho que ele ia fazer muito pico memes com certeza eu acho que ele ia fazer muito pico porque eu acho que a Urias ele ia ficar muito na dela ele ia ter dedo na cara quando precisasse então a Urias ela ia jogar com a gente aqui de fora sim com certeza ela ia ficar assim her mind her mind ah é mesmo nossa nem vi sabe muito de boche eu acho que sim mas ela é muito tranquila eu acho que ali na casa tipo porque a Urias é esse tipo de pessoa ela não ela não precisa ela não vai direcionar pra você por exemplo uma ofensa clara entendeu ela mas haverá sinais haverá sinais sinais às vezes muito claros mesmo só que uma pessoa que às vezes tá em volta que fumeu bobinha não vai entender entendi sabe meio que seria isso as pessoas de fora da casa catando tudo enquanto ela tá ali ela gosta de ficar assim será mas eu não gosto mesmo eu adoro a Urias a cara a cara dela diz tudo né é isso tipo as expressões que ela faz é muito bom ela é muito boa eu ia amar ela no BBB vamos lá próximo socorro conversa no whatsapp que não pode vazar com quem ou uma DM tá também vale a minha que não pode vazar ah eu acho que nossa gente com certeza com a Urias com certeza não pode vazar então pode olha com com a Anitta com a Anitta pega aí passa ali por que com a Anitta a gente não pode não pode não pode vazar não pode não pode não pode vazar ah porque eu falo da Urias porque assim nós somos muito amigas então a gente conversa de tudo tem coisa que é boba que é tipo o jeito da gente falar pode ser mal interpretado pelo Brasil já que não estamos um BBB não pode vazar e você? eu escolheria melzinha oh realmente não é minha forte não é minha forte minha forte minha guerreira quem de mel porque minha velha você vai pegar a cor da mel então agora pra você mas o negócio é que é uma brincadeirinha assim na verdade é que teve uma época que eu acho que a gente podia colocar nós três aqui porque nós três já foi não pode vazar não daria pra vazar nada o que as conversas de vocês imagina vocês tem um grupo? tem temos tem um só nosso aí tem com os empresários aí tem com a assessora de comunicação aí tem com o balé mas o de vocês três só é Bando Uol mesmo? sim e vocês já tinham ou veio aí com o retorno? a gente ressuscitou era o grupo da época continuou o mesmo ele só voltou ai que tudo só mudamos a fotinha e colocamos o áudio oi sumido mas um negócio eu vou explicar que eu tinha uma época que ela ficava brincando comigo mandando mensagem falando assim namora comigo pelo amor de Deus depois eu viro a melhor amiga dos gays o Flambo tá doido o que você tá falando porra amo mas vocês se falam muito ainda no whatsapp? não não agora mais instagram acho que depois que ela mudou o número carreira internacional muda toda hora é muda toda hora não tem mais eles falam pelo instagram adm mas a Anitta também engajou lá nos nossos conteúdos cara perguntaram outro dia com quem a gente gostaria de fazer um feat eu acho que Bando O e Anitta ia ser assim nossa ia ser incrível ai se ela me desse a usadia vocês viram dá a usadia a Anitta pra gente vocês viram que ela fez o remix mil vezes com a Melody pegadinha então assim ia ser tudo Bando O e Anitta remix sauna com a Anitta aqui ó vamos lá pra próxima ai meu deus eu tô com medo de vir calma meu calma ai porque você falou que ia piorar meu deus socorro não falei que ia piorar foi você que falou eu sou negativista fico pensando ligaria pra pedir conselhos se eu estivesse down dentro do apê ligaria pra preta eu ligaria pra Mamacita nossa Mamacita pra pedir conselhos ela te dá aquele abraço igual ela deu na Kirline no lançamento de crise ela já me deu umas dicas já um tempo atrás então ligaria pega aí cadê Mamacita pega aí pra mim olha eu vou ligar então pra Gabi porque a gente tá muito próximo ultimamente e depois de muitos anos se aproximar da Gabi foi muito especial porque eu vi o quanto ela é uma pessoa foda enfim nós tivemos trocas artísticas no passado mas agora a gente tá assim amigo não só de mim dos meninos também e a Gabi é muito massa realmente então ligaria Gabi dá aquela força com certeza e ela é muito importante né pro mercado tudo tecno show gente tecno show eu amo que agora eu amo que a Gabi tá sempre falando no Twitter e tá sempre lá falando do mercado e tal ela vai comprar as brigas e fica lá eu amo acho ela grandona ela é nossa mãe importante e você contou pra ela em primeira mão da volta da Bandwal ou não? ela foi pegando surpresa contei contei na festa eu sou fofoqueiro gente eu contei pra todo mundo e eu segurando eu não contei nem pra minha tia eu não contei da minha tia da minha família meus amigos esquecer não te contei não você tá achando fofoqueira? não eu tô falando que eu não consigo controlar eu encontrei ela na festa do Spotify eu falei Gabi vem aqui no cantinho porque eu encontrei ela depois eu encontrei ela depois eu falei ai não e ela assim ah mas eu já sabia olha aqui os dois os dois contaram pra pessoas eu não contei pra ninguém o Davi também contou que eu sei eu ia pra minha casa ficava trancadinha minha tia falava comigo meus amigos ninguém ficou sabendo nenhum amigo meu sabe ela não contou nem pra terapeuta eu não contei ah não contei pra minha terapeuta sim pra ela eu contei só pra ela que você tinha contado só pra ela falei ah tá que é importante não só pra ela mas o resto o Davi contou pra quem também? eu contei pra Portiguara Bardo contou pra alguns amigos pra amigos eu contei mas eu fiquei segurando bastante também tipo essa festa do Spotify eu contava todo mundo queria muito falar assim imagina se não segurasse imagina tava todo mundo nessa festa do Spotify sim todo mundo vários amigos ia fazer um tempo mas segurando agora tudo a gente queria o choque realmente é eu queria eu contei pra quem importava pra mim não então não cancela corta a gente não teve essa oportunidade aí ficou difícil mas assim o meu não importava era tipo assim eu tava lá em Caldas aí a moça do bar me tratou bem eu falei nossa você sabe que é bom não eu tava desse jeito já que eu tava chegando perto entendeu que ódio agora eu posso contar já vai ser amanhã eu vou contar hoje nossa vai tira esses aí eita não dividiria quarto em uma viagem deixa eu ver ah é com o Davi eu vou escolher você também eu não dividiria com o Davi não vou escolher você também e nem com o Matheus também botaria os dois aqui ué se precisar dividir ah não botar pros tempos de perrengue não cara já me dá a mel aí o azul não sabe por que eu falo isso porque assim eu sou muito chata pra dormir e eles sabem que eu sou chata tipo o meu sono é muito leve qualquer coisa eu acordo eu sou igual se tiver um barulhinho um negocinho eu não consigo dormir ficar direita então assim pra mim fica direita fica direita e eu não consigo ficar direita tanto que eu tenho dificuldade de dormir até no height assim tipo hotel massa assim eu tenho dificuldade de dormir porque eu sou acostumada com a minha cama gente essa simplicidade não Deus tira de mim essa simplicidade por favor mas é o seguinte é barulho sabe é uma coisa eu preciso de silêncio entendi eu não dividiria com o Pedro mas é porque o Pedro viaja muito e aí eu não ia ter sossego entendeu ia ficar pra lá e pra cá e chegar tarde pra lá e pra cá entendeu e uma coisa assim todo era um sample todo era um fang todo era um negócio e Pedro tem muita energia né verdade então é isso eu dividiria eu dividiria é a Mel tá a Mel tá assim olhando pra lozinha do Pedro assim ó gracinha mostra lá mostra lá a nova banduó nova banduó elas cantam ó olha lá vamos lá próximo próxima pergunta do programa tomo lê chamaria para ser o vilão no próximo clipe um clipe assim bem um bom vilão bem cremoso assim um clipe bem trá ai a mamacita tá aí não tem como não sei vocês mas eu pensei mamacita agora é a vez da Mel agora é a vez da Mel mamacita eu escolheria ela óbvio a Nira gente ela interpretaria uma vilã como ninguém eu vou chamar a Pabllo Vittar pra integrar esse trio imagina já pedindo o feat já pedindo esse feat novo batidão com banduó hein gente que tudo nossa olha 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 me deu um arrepiãozinho aqui agora eu acho que é isso eu acho que é isso o bico do peito realmente sentiu que isso aqui vai ser tudo o trio do poder sai da frente ai eu tô sentindo que vai ficar difícil a situação será em algum momento seria a minha dupla em um reality gente quem que eu não escolhi você não escolheu a preta o Davi tem preta eu ai eu tinha a Gabi não tem o Gabi você não escolheu vamos fazer assim que fica mais fácil visualizar agora ai eu vou escolher o Pedro o Sampaio acho que ele seria ó só pra só pra resgatar Davi o Matheus ainda tem o Davi o Diplo e a Preta a Mel ainda tem a Gabi a Anitta e o Davi eu tenho o Pedro eu vou escolher o Pedro e passar o livro e a Pereta acho que a gente ia se divertir eu acho que eu e a Gabi a gente ia fazer uma coisa legal eu escolheria a Pretinha é a Preta é foda massa gente boa mostra lá o primeiro feat de vocês foi com a Preta é não foi? foi foi a gente tinha feito uma coisa com Luiz Caldas nossa icônico icônico e aí a Preta já entrou pro disco e a Preta é muito importante na nossa história por isso ela foi uma das primeiras grandes artistas do Brasil a notar gente a Preta é muito vanguardista também ela sempre deu espaço ela chamou a gente pra cantar nos shows dela que incrível ela tava lá super foi participou do DVD quis participar ah que legal entendeu foi ela também não recebeu a fofoquinha recebeu né por causa da Mind será? para ela soube já sabia e vocês iriam pra um reality pra um BBB? olha com essas pessoas? não sozinha ai tu iria sim fala pra iria não se faz ah eu acho que eu iria mas assim eu não sei se se você soubesse quem você é eu não sei quem sou eu eu acho que hoje hoje essa é a minha dificuldade você ia ser aquelas pessoas que entram lá falando que vai se descobrir tipo assim eu vou me entender eu vou descobrir uma nova eu morro de medo eu morro de medo dessa outra mel que eu vou descobrir porque né Deus me livre mas enfim acho que eu iria eu também não tenho como falar aqui não mas acho que depende da fase assim também sabe agora te chamou agora? não né por causa da Bando O tá pra ano que vem se não tivesse aí no ano que vem aí tem que pensar sim eu iria eu não iria lá em 2020 2021 acho que lá talvez ia dar ruim mas agora tô com o coração no lugar eu não iria acho que eu iria em outro momento serena serena mas cara BBB não só BBB é reality é um campo minado é você nunca sabe caraca qualquer coisa nunca sabe pode sim tem que estar bem na cabeça o negócio do cancelamento pra mim é o que mais pega sabia porque a galera é muito pesada tem ficado muito pesada insustentável às vezes falam coisa errada aqui no ao vivo tipo assim alguém te corrige você aprende mas lá parece que foi um trem errado é pra vida inteira acabou nossa tem mais dois hein gente esse e o resto é um leia aí faria meu próximo fit com o Diplo ia ser tudo novo com o Diplo ia ser tudo meu próximo fit um raio pra mim só sobrou o Diplo também não você tem dois ainda e a Preta Gil é eu faria meu próximo fit com a Anitta então vai ser a Preta Gil tá errado não causa das cores já eu ia falar o que eu tô fazendo ali até agora ninguém escolheu o Matheus ainda e eu foi a Mel que não me escolheu ainda eu não te escolhi o meu é a Preta Gil qual que sobrou mas assim eu ainda tenho você eu sou obrigada a fazer fit com você não pode fazer com a Anitta pode escolher a Anitta não eu tava pensando aqui se eu sou obrigada a fazer fit com você se tem alguma dívida histórica o meu sobrou a Preta Gil eu quero a Anitta não calma aí o Davi falta quem Preta Gil que eu não escolhi e mais alguém porque falta um ainda quem o Diplo mas o Diplo deu tudo errado de novo amiga não tá tudo certo amiga tá certo falta a minha cor falta eu escolher o Davi não mas essa ah tá entendi agora aí troca aqui que vai dar tudo certo troca aí ufa é só trocar as cores agora já foi mas pode botar lá só trocar tá vou botar lá ei conseguimos próximo feat então Diplo Anitta e Preta amei tudo né adoraria vamos pro último que será ixi o resto é um que é então vai vamos recapitular sobrou o Diplo sobrou o Diplo sobrou o Diplo sobrou o Diplo sobrou o Davi pra Mel não pra mim é o contrário pra você e pra Mel sobrou o Matheus isso já não tem escolha da Mel também pra ficar os três imagina se ficasse os três ia ser engraçado tá fácil tá de boa tá tranquilo levaria pra tomar um litrão e jogar uma sinuca ah meu compadre né sim já bota bota aqui vou escolher aqui vou trocar vou burlar o jogo como assim burlar o jogo aqui ó tchau o que você botou bota o feat do Diplo calma escolheu o outro a gente vai fazer o Diplo isso aqui é uma música essa aqui é uma música uma música nova vocês fizeram um rolezão com o Diplo já sim de rolezão a gente bebeu já bebemos já encontramos mas e foi uma experiência muito doida isso realmente como eu tô falando no começo tipo assim do nada a gente tava no estúdio com o Diplo fazendo música e assim o que que aconteceu e aí ele foi no show do Pós-Robox todo esse esse que a gente fez do Rio de Janeiro inclusive foi gringo né a gente fala do gringo na ladeira que é meio que o Diplo a gente fez uma matéria de quatro páginas pra Vindifer e o Diplo era o grande âncor assim da matéria toda né porque foi a passagem dele do Rio pelo Rio né e a Bando fazia parte de uma das das camadas ali né das coisas que ele fez no Rio ali né que demais né e vocês estão ali né porque o Davi burlou né mas tudo bem me fala o melhor rolê que vocês já viveram juntos um rolezão assim ó nós três desses é ah poxa a gente já teve coisas separados juntos um rolê assim memorável a gente era um rolê não é coisa de trabalho realmente a gente viveu muita coisa só não tô conseguindo lembrar a gente era muito rolezeiro assim eu lembro que uma vez no Rio de Janeiro nós terminamos um show e a gente ficava na festa pegava todo mundo menos eu aquela menos eu e aí a gente assim pegava todo mundo não é assim também né gente foi só uma expressão pra falar tá sei rolava com um fã ou outro e tal e aí eu não sei eu lembro que esse dia o Maiton tava lá nossa amiga a gente amanheceu na praia ah foi legal esse dia foi bem bacana depois do show eu lembro em Panema né sim sim outro lugar também em Panema né outra lembrança especial uma lembrança especial que eu tenho da gente também é em Recife no Brega Night tudo e a gente acabou o show no Réveillon e a gente ficou dançando sim e ficou muito nossa feira de Santana feira de Santana que a gente foi pra um pagodão também depois de um show que levaram a gente pagodão baiano gostoso nossa com banda ao vivo e foi assim em Brasana Norte inteira esse dia na madrugada nossa foi incrível que delícia também a nossa primeira viagem pra Belém foi muito marcante nossa a nossa primeira viagem de perto assim pra Belém também a nossa primeira viagem pra Belém também fazendo show foi muito legal quem que ferve mais no rolê que é o mais assim rolezeiro gente eu acho que quem fervia mais os três viu nossa a gente era igual assim hoje em dia nem tanto acho que hoje o Davi vai ser o primeiro a ir embora eu e a Mel eu e a Mel eu nem fui não o Matheus fica até o fim que eu sei aquelas a Mel a Mel nem foi a Mel não vai a Mel foi o Davi vai embora mais cedo e talvez eu fique o Matheus fica o Matheus fica que eu já encontrei em muitos afters eu amo né mas em Berlim foi muito especial também a gente viu a neve pela primeira vez juntos assim tão novinhos eu beijei um italiano foi na mesma viagem mas foi na Itália que foi na turnê amiga eles ficaram me esperando assim parados assim do lado eu saí da padaria beijei um italiano depois da balada enfim momentos momentinhos italiano bonito ai saudades vividos saudades de beijar na boca nossa faz muito muito vividos muitas coisas juntos perrengues alegrias posso te dizer que já tem acho que uns cinco meses ah é mas tá uma coisa mais ai tranquilinha acho que é porque eu não tô saindo quando eu saio também é rápido não tô me entregando ou talvez eu fiquei feia mesmo para não belíssima mas é isso não beijei na boca e ultimamente eu ando ouso dizer que está mais difícil beijar na boca do que transar transar é dois palitos para beijar na boca parece que você vai namorar em namoro mas eu tô sentindo essa coisa em rolê que tá mais uma beijação mesmo todo mundo se beijando do que no passado tinha tudo na mesma época não sei será eu tô achando mais beijação hoje hoje em dia parece que eu acho mais carão sabia não acho não que lugar você tá indo eu acho que a galera beija bastante eu também acho que a galera beija bastante mas não parece real parece brincadeira não parece que é só é eu gosto de beijar de verdade eu gosto de beijar de verdade pra mim tem que ser de verdade o que que é Davi? às vezes eu vejo as pessoas só mantendo a pose você vai nas festas assim ó por trás né depende da festa festa de famosos tem muito de carão né é sim depende do horário também da festa que estavam falando que essas festas aí não dá bafo porque os famosos tão tudo ali na pose não é? sim isso sim mas eu mesmo hoje tô gostando mais de rolar tranquilo também para dar o bafo tem que esconder ô gente é isso obrigado mamãe eu amei muito feliz jamais imaginaria lá atrás que estaremos aqui hoje nesse momento entendeu? muito especial pra mim de verdade pra gente também obrigado a gente queria muito vir aqui tô muito feliz compartilhar esse momento com você afinal de contas aqui é uma das maiores jornalistas do pop atual com certeza e é isso amigo muito obrigado pelo convite tudo obrigada gente obrigada mesmo tchau